E agora vamos mudar de assunto, né? Depois de uma semana de imagens terríveis da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, o Rede TV News desta sexta-feira termina com uma boa notícia. Aliás, uma ótima notícia. Hebe Camargo visitou hoje, pela primeira vez, a sua nova casa. Na chegada à Rede TV, a nossa nova estrela mostrou a simpatia e o bom humor de sempre. Ela foi generosíssima com seus famosos selinhos. A apresentadora Hebe Camargo teve recepção de gala na sede da emissora nesta sexta-feira. Tá feliz? Como que tá o coração? Olha, eu não tô acreditando. Meu coração tá estourando, assim, de emoção, carinho. Olha que gracinha o carinho das pessoas. O novo programa, Na Nova Casa, estreia no início de 2011. A atração semanal vai ao ar nas noites de terça-feira, às 22h, a partir do dia 15 de março. Uma semana depois, Hebe Camargo completar 82 anos de vida. Deixei de ser uma mulher de segunda. Agora eu vou ser uma mulher das terças. Evidentemente que esse é um passo importantíssimo para o fortalecimento da nossa grade de programação e a diversificação dos nossos produtos. E agora com a inserção de um produto de altíssima qualidade. Hebe distribuiu vários selinhos ao longo do caminho pelo tapete vermelho até a chegada no estúdio, onde o programa Manhã Maior transmitia ao vivo a recepção à nova estrela da Rede TV. O presidente da emissora, Amilcar e D'Alevo, disse que o namoro com a nova apresentadora da casa é antigo. Mas o casamento Rede TV e Hebe Camargo ainda está em lua de mel. Queria dar os parabéns para a Hebe, para a Rede TV, dizendo que você é muito bem-vinda e eu espero que você fique muitos e muitos anos junto com a gente aqui na Rede TV. O programa de estreia vai ser gravado no estúdio G, o maior da emissora. No espaço de 1.500 metros quadrados, Hebe Camargo deve receber vários convidados especiais. E Hebe já se emociona com o novo projeto. O coração fica batendo mais forte, a gente fica não acreditando naquilo tudo que está acontecendo e eu continuo como se eu estivesse começando a minha carreira. E mais do que nunca estou começando a minha carreira.